Estamos aqui no Açude Engenheiro Ávitos, no município de Cajazeiras. Este Açude, com capacidade de 255 milhões de metros cúbicos, e que atende não só o município de Cajazeiras, mas vários municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte, perenizando ou participando da perenização do rio Piranhas Açú, vai ser a porta de entrada na Paraíba, uma das portas de entrada na Paraíba, das águas do rio São Francisco, aduzidas pelo projeto de integração do rio São Francisco. Aqui, nesta barragem, chegarão águas, em torno de 6 metros cúbicos por segundo, que daqui seguirão para o Açude São Gonçalo, no município de Sousas, um Açude com capacidade de 45 milhões de metros cúbicos, com uma atividade de irrigação bastante importante no município. E dali, pelo rio Piranhas Açú, as águas chegarão até o estado do Rio Grande do Norte, passando pela barragem Oiticica, hoje em construção, com o apoio do Ministério da Integração Nacional e do DENOX. E, por final, no Açude, Armando Ribeiro Gonçalves, Açude importante, o segundo maior do Brasil, que participa do abastecimento de uma região importante do estado do Rio Grande do Norte. Bom, este Açude, que receberá as águas da transposição do rio São Francisco, ele está passando por um momento de recuperação. O Ministério da Integração, via DENOX, elaborou um estudo inicial. Esse estudo inicial agora está se transformando num projeto e, a partir desse projeto, nós vamos modernizar o Açude e melhorar as condições de segurança dele, para que esse atendimento a todas essas cidades e todas essas atividades econômicas que promoverão todo o desenvolvimento da bacia do rio Piranhas da Sul se dêem de uma forma melhor, mais segura e mais eficiente. Então, parabéns à Presidente Dilma, ao Instituto da Integração, por essa grande obra que é a transposição do rio São Francisco, que irá abastecir o nosso manancial, que precisa desse abastecimento. A gente aqui na região, nesse período de seca, que já vem se arrastando por mais de 20 anos, finalmente chegando à solução para esse problema, e a igreja participando ativamente, ajudando para que, o mais depressa possível, as soluções possam chegar para o nosso povo, tão sofrido do Nordeste.